No dia 17 de abril, a Arquidiocese de Brasília realizará a 13ª edição da Jornada Vocacional. O evento, organizado pelo Setor de Animação Vocacional SAVE, acontecerá no Uniceub, localizado na 707-909, na Asa Norte. A Jornada Vocacional acontecerá a partir das 8h30 da manhã, com música, animação, confissões, adoração, testemunhos e praça vocacional. Toda esta programação especial se estenderá até às 18h. Segundo os coordenadores do evento, Padre Cícero e Padre Tiago, a Jornada pretende promover uma cultura vocacional, levando jovens a uma profunda experiência com o amor de Deus. A vocação é dom do amor de Deus, amor que nos constrange, nos inquieta e nos convida a participar dessa vida, que é a celebração. Então, na Jornada Vocacional, queremos oferecer à juventude a oportunidade de despertar, pensar, discernir e mesmo procurar o auxílio da igreja para corresponder à vontade de Deus. Para o Padre Tiago, o evento também oferece uma oportunidade de reflexão, formação e discernimento espiritual. Aquele que estiver participando, que for ao encontro, de fato possa ter um dia de meditação, de oração, de reflexão sobre o que vem a ser a vocação. E assim sair de lá, de fato, inspirado, então direcionado naquilo naquilo que propõe, que Deus tem para ele, né? Então, o maior desejo que nós temos é de que, de fato, essa pessoa saia dali, assim, animada nesse seu desejo e motivada nesse movimento interior que vem, né? De modo a responder positivamente aquilo que é a vontade de Deus para ele. Para aqueles que desejam participar desta grande festa, fica a expectativa e um convite especial. Estou muito feliz com a realização da décima terceira jornada, porque é um momento de discernimento vocacional. Do mesmo jeito que eu passei por um discernimento, e hoje estou feliz por viver esse discernimento de forma mais especial no seminário, eu espero que jovens também possam discernir a sua vocação nesse encontro. Eu garanto que, se você for de coração aberto, disponível a fazer uma bela experiência de igreja que propõe a refletir sobre a vocação, você não sairá de lá desapontado. Então, venha participar com a gente na décima terceira jornada vocacional da Arquidiocese de Brasília. Obrigado. 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 Obrigado.